Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas e a gente está na última questão, a décima questão dessa prova. Se você não viu os anteriores, é só clicar nessa letra aí. E hoje eu vou repetir novamente o que eu falei na quinta-feira passada. Feliz Ano Novo! Para quem não me viu ainda esse ano colocando vídeos novos, então feliz Ano Novo, feliz 2021. Espero que você conquiste os seus objetivos. Não deixe de frequentar aqui as aulas do Matemadicas, tanto ao vivo, como conteúdo já gravado, tem na plataforma Matemadicas, tem aqui no YouTube, tem em vários lugares. Tenho certeza que você vai aprender matemática e raciocínio lógico comigo e tem muito conteúdo bacana aqui no canal e por vir. Acompanhe aí que vai vir muita novidade legal. Então essa última questão, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, só que tem uma figura, então ainda não dá para colocar figuras aqui no YouTube. Você pode acompanhar também esse enunciado lá no site do Matemadicas. De qualquer forma, eu vou deixar o enunciado na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução. Fechado? Foi! Então temos aí questão 10 de um total de 10. Considere dois blocos A e B, ambos com formato de paralelepípedo reto retângulo. Nada mais é do que uma caixinha, tá? Uma forma chique de falar uma caixinha. É o que está desenhado aí. Cujas medidas de comprimento, largura e altura em centímetros estão indicadas por 2A, A e 30 e 2,5A, 15, 2A, respectivamente conforme as figuras. Eu acabei resolvendo, começando a resolver esse exercício um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu olho as figuras e depois eu leio o enunciado, mas isso não vai diferenciar a resolução. Vamos dar uma olhada nas figuras. Temos a figura A, que é isso aqui, que ele chama de paralelepípedo reto retângulo reto, porque todos os ângulos aí tem 90 graus. Essa figura aí, a A, tem esse lado que vale 2A, esse lado que vale A e esse lado que vale 30. A figura B, do mesmo jeito, aqui vale 2,5A, aqui 15 e aqui 2A. Ok? E ele deu nomes para essas cotas, para essas dimensões, para esses tamanhos. Ele diz que é comprimento, largura e altura. Então, aqui é comprimento, largura e altura. Aqui é comprimento, largura e altura. Ok? Então, respectivamente, comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Como ele deu os nomes, como ele deu essa nomenclatura, a gente vai seguir essa nomenclatura. Ok? Vamos continuar lendo. Se 3.600 centímetros cúbicos correspondem a 3 quintos do volume total do bloco A, então o volume do bloco B é igual a quanto? Vamos por partes, tá? Para a gente não se perder. Como é que a gente acha o volume de uma figura geométrica? Se você está perdido nisso daí, dá uma olhada nessa letra aí. Tem um curso de matemática bem legal para você, para você não se perder nessas questões de geometria. Ok? Então, para a gente começar essa brincadeira, já vamos calcular o volume das duas figuras aí. Então, o volume da figura A, vou calcular desse lado esquerdo. O volume da figura A, ele é o quê? Esse lado vezes esse lado vezes esse lado. Então, vai ficar 2A vezes A vezes 30. Volume A é igual a, primeiros números, 2 vezes 1, 2 vezes 30, 60. 60. A vezes A é igual a A ao quadrado. Então, o volume da figura A é 60A ao quadrado. O volume da figura B, mesma coisa. Esse lado vezes esse lado vezes esse lado. Então, o volume da figura B, 2,5A vezes 15 vezes 2A. 2,5 vezes 15, 37,5. A vezes 1 é A. A vezes A é A ao quadrado. Perfeito. Continuando aqui no enunciado. Então, o volume A vale 60A ao quadrado. O volume B, 75A ao quadrado. E ele disse aqui, se 3.600 centímetros cúbicos correspondem a 3 quintos do volume total do bloco A, então o volume do bloco B é igual a quanto? Então, ele quer a pergunta do problema, que é o volume do bloco B. Para a gente encontrar o volume do bloco B, a gente precisa encontrar quanto vale essa letra A. Mas antes, vamos ver o que ele deu aqui, né? 3.600 centímetros cúbicos é igual a 3 quintos do volume A. A. É isso que ele está dando aqui. Então, ó, 3.600 igual a 3 quintos. Quanto é o volume A ou VA aqui? 60A ao quadrado. Vamos continuar aqui, mas antes a gente consegue simplificar esse 5 com esse 60. Então, 5 por 5 vai dar 1. 60 por 5 vai dar 12. Sobrou para a gente 3.600 igual a 3 vezes 12A ao quadrado. Vou passar para cá e na hora que eu passar para cá, eu vou inverter esses dois lados aqui. Então, vai ficar 3 vezes 12A ao quadrado. Poderia ter feito já essa multiplicação, mas para não complicar aí, tá? Igual a 3.600. Por que eu fiz isso? Só para a letra A ficar do lado esquerdo como a gente gosta, ok? Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 12, 36A ao quadrado igual a 3.600. Esse 36 que está multiplicando vai passar dividindo, então fica Vamos passar para cá de novo. A ao quadrado é igual a 3.600 dividido por 36 vai dar 100. Esse quadrado aí vai passar em forma de raiz quadrada, então vai ficar raiz quadrada de 100, que molezinha. A igual a 10 centímetros. Então, o A vale 10 centímetros, ok? Se o A vale 10 centímetros, a gente pode substituir ele aqui e achar o volume A como a gente pode substituir ele aqui e achar o volume B. E é isso que a gente vai fazer. Então, o volume B é igual a 75A ao quadrado. O volume B é igual a 75 vezes 10 ao quadrado. Você pode reparar bem que esse A ao quadrado também está aqui, o A ao quadrado vale 100, certo? O volume B é igual a 75 vezes 10 ao quadrado vai dar 100. Finalmente, o volume B, o volume da figura B, que é a pergunta do problema, 75 vezes 100 vai dar 7.500 centímetros cúbicos. E isso está na alternativa B, e é o gabarito da questão 10. E a gente finalizou essa prova. E aí, curtiu essa prova? Curtiu essa resolução? Se você achou que foi legal, você curtiu essa resolução, entendeu tudo, tudo beleza? Dá aquele joinha para fortalecer o Matemáticas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você se perdeu em algum lugar, é só voltar ao vídeo e anotar devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, acompanhar as postagens, ativando as notificações, e também acompanhar os eventos ao vivo, as aulas, os vídeos e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau! Tchau!